Fala galera, estamos de volta com mais uma super receita pra vocês. A receitinha de hoje, gente, super fácil e deliciosa. O príncipe quer dizer qual é a receita de hoje? Hoje é um pão de... Eita! É porque chegou no inglês, gente. Exatamente. Hoje é um pão de cachorro quente, ou também conhecido como pão de hot dog. Hot dog. Você concluiu tudo em inglês, português, bagunçou, Coreia. Eu não sabia qual que falava primeiro, se é o hot dog, se falava o cachorro quente, mas deu tudo certo. Gente, ó. Então, vamos fazer esse pãozinho. Ele é super simples de fazer e ele é delicioso. Então, assim, vem pra cá, que vamos fazer essa receitinha agora. Ó, vamos bater no liquidificador os ingredientes líquidos, tá? Ó, aqui eu vou colocar os ovos. Vamos colocar, ó, açúcar. Vamos colocar margarina. Vamos colocar um salzinho. Gente, vamos colocar leite. O leite é morno, tá? Eita! Laceira! Gente, o leite é morno, tá? É um leitinho morno. E vamos colocar fermento químico. Químico não, gente. É fermento biológico seco, tá? Eu ia ficar meio perdido, então. E vamos bater por um minutinho. Já bati, ó, a minha misturinha aqui, os líquidos do liquidificador. Agora, a gente vai despejar esse líquido numa travessa. A gente vai incluir o trigo agora, tá? O trigo é aos poucos. Agora, tá gostando, Príncipe, dessa receita? Tô gostando. Pois é, ó, daqui a pouco eu tenho um desafio pra você. Ah, é? Tem desafio? Tem! Gente, ó, vamos colocar o trigo assim. Coloca e mistura. Até dar o ponto de a gente conseguir amassar com a mão. Nessa parte, a gente já tem que botar a mão na massa, não tem jeito. Tá vendo, Príncipe, como que é legal fazer pão? Tô, muito bacana. Essa é a melhor parte, que bota a mão. É, uai. Gente, ó, só sovar bem. Sove bastante, pra ativar o glúten do trigo, tá? E vão colocando trigo aos poucos, à medida que for sentida a necessidade. É, algumas massas precisarão de mais trigo, outras menos trigo. Depende da umidade aí do trigo que você vai usar. Tá bom? Tô sovando aqui, ó. Olha que massa linda que ficou. Fiquei quase 10 minutinhos sovando, tá? É, o trigo, gente. Na receita, são 700 gramas de trigo. Só que pode variar, como já disse antes, pra mais e pra menos. O meu dá exato 750 gramas. Entendeu? Pra chegar nessa consistência aqui, ó. Mas sempre vão colocando o trigo aos poucos. Tá? Assim, até a massa ficar assim, ó. Não serve grudar na mão, né? Isso, tá vendo? Não gruda mais na mão, ó. Tá vendo? Não gruda. Tá linda a massa. Ela tá pronta já pra descansar, gente, ó. Só que assim... Com essa massa linda aqui, mas eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Conta pra gente agora. Pronto. É, príncipe. Então, gente, o negócio é o seguinte. Aqui em casa, quem faz pão é o príncipe, gente. O mestre cuca do pão é ele. Não é pra tanto também. Mas faz um pão, faz outro pão. Só a cabeça aqui, ó, suando. Suando no tonal, gente. Mas fiz uma força aqui, ó. Quase bloquei os pulsos. Não, nessa também não. Tá macia, massa. Gente, mas olha, a gente tem um desafio pra vocês. O negócio é o seguinte. Se a gente alcançar quantos likes, príncipe, nesse vídeo? Pode ser mil, pode ser mil. Mil likes. Gente, se a gente alcançar mil likes nesse vídeo, quem vai vir fazer pão pra vocês aqui vai ser o príncipe. Já tá querendo me comprometer, já, né? Tô, nós vamos dividir essa bancada. Aceita, eu aceito o desafio. Ah, gostei. Então, gente, ó, mil likes. É o príncipe que vai vir fazer pão aqui pra vocês, tá? Olha só. E não esqueça de curtir esse vídeo, dar muito like, até porque com mil likes, quem vem fazer pão aqui pra vocês é o príncipe. Tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber todas as novidades, todas as receitinhas maravilhosas que a gente posta aqui. Tá bom? Então, ó, agora vamos deixar nosso pão descansar. Ah, não posso esquecer de falar, né, príncipe? Vai, ó, a receitinha tá na descrição do vídeo. E os ingredientes vão passando também. Eu tenho que falar isso no começo do vídeo, eu sempre esqueço. É, exatamente. Mas... É porque o pessoal pede muito isso. Mas nunca é tarde. Gente, a receitinha, os ingredientes vão passando aqui de acordo com a gente vai colocando os ingredientes, tá bom? E tem na descrição do vídeo a receitinha, os ingredientes lá, tudo descrito direitinho, tá bom? Se tiver alguma sugestão de receita, manda pra gente que a gente vai fazer essa receita aqui no canal. Tá bom? Então, ó, já falei tudo? Já, né? Sim, sim. Ah, então tá bom. Então vamos, ó, essa maquinha aqui, ela vai descansar. Vamos colocar um plástico aqui. Eu esqueci de pegar a sacola. Mas a gente vai colocar um plástico... Mas aí com um toque de mágica a gente vai fazer essa sacola aparecer. Vou fazer, Brisa? Tcharam! Cheguei. Gente, ó, uma sacolinha ou um pano de prato. Se onde você mora é muito úmido, se é mais frio, coloca uma sacolinha aqui, o resultado é melhor. Eu vou abrir essa sacolinha pra poder cobrir. Ou um pano de prato, tá, gente? Também funciona super bem. E coloque no lugar aquecido. Aquecido, assim, abrigado do vento, pra não pegar vento. Então eu vou colocar dentro do forno desligado. Não liguem agora. Pelo amor de Deus. Forno desligado, ó. A gente cobre assim. Vamos cobrir. Aí eu vou colocar o meu dentro do forno. Gente, ela tem que dobrar de volume. Dobrando de volume já tá pronta pra encher pra próxima etapa. Dá mais ou menos uma hora de descanso, tá bom? Mas dobrando de volume já sabe que pode partir pra próxima etapa. Então, ó, bora deixar essa massa descansando. Galera, olha que espetáculo que está a nossa massa, tá? Ela ficou crescendo mais ou menos umas duas horas. Eu deixei ela crescendo e fui fazer outra coisa. Ó, olha que linda. Olha isso, gente. Agora, ó, vou tirar o anel. Ficou grandona a massa. Ficou linda, né? Vou colocar aqui na bancada que a gente vai trabalhar ela agora, tá? Olha como ficou linda. Eu disse a massa não, deixa a massa pra trás não. Não, não. Tem que usar tudo. Né? Quase um pão isso aqui. Olha, agora a gente vai dar só uma soladinha aqui, ó, só pra tirar o ar dela, tá vendo? Só pra... E agora a gente vai modelar os põezinhos e ela vai crescer de novo. Gente, olha que massa linda, olha, lisinha. Eu vou... Eu vou pesar ela pra ver quanto que ela tá pesando. Se você não tiver balança, não tem problema. Então eu vou pesar, porque eu quero ver quanto que ela tá pesando aqui, pra... Pra dividir melhor os pãezinhos. Olha, um quilo e trezentos, né? Um quilo e trezentos. Um quilo e trezentos. Um e trezentos. Então diz aí, Prince, você que é bom na matemática. Vamos lá, quantos pãezinhos aí, você acha que é 70 gramas, dá quantos pãezinhos? Dá perto de 20. Se fosse um e quatrocentos, dava vinte. Vai dar até vinte. Então, quantas gramas? Posso ter nada também, tá? Essa conta aí. Espero que nenhum professor não vá ter mais. Na verdade, se fosse cinquenta, né? É, não sei, não sei. Então tá, vamos fazer de quantos gramas? 70 gramas? Faz de setenta e a gente vê quanto é que fica no final. Pois é, ó, gente, eu vou fazer então os pãezinhos de setenta gramas. Como é que eu vou fazer isso? Se você não tiver balança, gente, não tem problema. Você vai no olho mesmo, faz as bolinhas aí, separa, que não tem problema. Ó, setenta gramas aqui. Eu vou separar que eu vou mostrar pra vocês. Deixa isso aqui no cantinho. Como que nós vamos fazer, como que nós vamos modelar esse pãozinho? Gente, não tem mistério, ele é super fácil. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Pedrinho assim. E com o meu rolinho, né, que o príncipe também usa ele quando eu vou fazer as massas dele. O rolo que eu sempre uso. É, que ele ama esse rolinho enorme. Pra vocês verem como eu sofro. Só finado, ó, facinho. Gente, aqui a gente vai abrir a massa bem fininha. Mais fininha que você conseguir. Ó, vai abrindo. Sem abrir muito pro lado. Mais assim, ó. Desse jeito que eu tô fazendo. Se eu tá fininho, aí você vai enrolando assim, ó. Igual o rocambole. Deixa eu ficar assim pra ficar mais uniformezinho, ó. Chegando aqui no final, você vai abrindo a massa. Põe a câmera aqui, príncipe, pra ver se fica melhor. Você vai abrindo a massa aqui, tá vendo que aqui no final ele é mais estreitinho? Aham. Aí você vai abrindo a massinha aqui, ó, no final, pra ir ficando mais igualadinho, olha. Ah, sim. Tá vendo? Aí você vai amassando assim, ó. Então, eu aproveito, perfeitamente. Perfeitamente, né? Aí essa partezinha aqui, gente, vai ficar pra baixo, tá? Ó, aí vai ficar assim o pãozinho, ó. Essa parte aqui vai ficar pra baixo. Então, ó, vamos colocar no tabuleiro. Aqui, qual a medida do tabuleiro, amor? É 20... Medida? A medida? É 20... 40... 40 por 28? 40 por 28 por 5 de altura. Isso, ó. 40 por 28 e 5 de altura. Gente, eu vou colocar o pãozinho assim, ó. O pãozinho assim, ó. Aí vamos colocar um próximo do outro. Você vai modelar toda a massa colocando assim. Não tá untado, tá? Não precisa untar. Eu vou modelar os pãezinhos. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha como ficaram lindos os nossos pãezinhos. Gostou pra esse, Pê? Ficou perfeito. Você que é fera, você que costuma fazer aqui em casa. Fiz igualzinho? Deixa eu fazer uma análise aqui. Tá aprovado, tá aprovado. Com certeza. Gente, olha, deu 19 pãezinhos. Tá, ó, bonitinho. Agora, vamos cobrir com plásticozinho de novo e botar pra crescer. Caso você queira congelar esses pãezinhos, você vai fazer o seguinte. Do jeito que tá aqui na travessa, sem fermentar de novo, você vai levar pro freezer. Pega a travessa toda, coloca numa travessa menor que cabe no seu freezer, enfim. É importante que você leve desse jeito pro freezer na travessa, que ele vai congelar assim. Depois você tira, já vai tá modeladinho. Você tira, coloca no saquinho, separa as porções que você achar melhor. Tá bom? Então, ó, mas nós vamos assar todos. Aqui eu vou cobrir com plásticozinho por cima de novo. Vou botar no meu forno de novo pra ficar aquecidinho. E depois a gente vai assar e eu mostro pra vocês daqui a pouco. Vou tirar o plástico daqui por cima. Cresceram, ficaram lindos. Olha isso. Agora a gente vai pincelar com o cafezinho coado. Só pincelar pra dar aquela corzinha linda. Passei o café coado aqui nos pães. Agora vamos lá pro forno. Mais ou menos 20, 25 minutinhos. Forno 110 graus pré-aquecido, tá? Então, ó, vamos levar pro forno essa lindeza que daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Galera, olha que lindo ficaram os nossos pãezinhos. Agora pra dar um toque super charmoso, o toque que vai ficar ele perfeito, vai ficar lindo. Eu vou passar uma caldinha. Uma caldinha feita de açúcar com água. Uma caldinha assim, só pra dar o brilho, gente. Gente, vai ficar super saboroso. Vai dar aquele brilho de padaria. Exatamente. Gente, esse pão tá super macio. Olha só isso. Tá muito macio e tá super quente. Olha isso. Olha isso. Olha essa maciez. Nenhuma padaria do mundo você comprar um pão desse. Nenhuma, ó. Tá muito quente, mas eu vou tentar abrir, tá? Olha. Olha só. Olha isso. Olha que espetáculo, gente. Olha. Gente, agora é só se deliciar. É só comer esse negócio. Tá saindo fumacinha. Tá super quente, mas ele super macio. Olha isso. Gente, ó. Hum. Gente. Inexplicável. Delicioso. Ai, que delícia, ó. Aquele que você come assim, você vai se pedaçando, assim, ó. Tá muito fofinho. Hum. Gente. Sério. Fácil. Ficou muito bom. Muito gostoso. Ó. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mas a gente vai colocar um plástico. Mas aí com o top de mágica a gente vai fazer essa sacola aparecer. Vou fazer, Brisa? Vai. Ah! Aparece com a sacola não, assim. Tcharam! Cheguei.